Olá galerinha! Galerinha tá aqui o Rodrigo Abreu. Pessoal hoje eu vim aqui no apiário é onde eu fiz sua divisão né? Me parece que eu gravei fazendo serviço só de uma colmeia pessoal não sei qual né? E eu não tô me lembrado e aqui hoje eu voltei aqui pessoal já tem se eu não errei as contas já tem uns 30 dias eu nem conferi as realeiras e nem tirei as realeiras deixei automaticamente natural porque minhas abelhas é de alta qualidade ela já é uma abelha selecionada é se nasceu alguma rainha minha miúda aí é o problema né? É eu mas é pelo visto sempre dá rainhas boas no meu apiário e aqui vieram as caixas-mãe pessoal né? Essa aqui é uma caixa-mãe aquela e aquela ali que é o cavalete novo que eu fiz e trouxe as três caixas-mãe para cá e as caixas-filhas ficou lá é aquelas duas que duas melgueiras ali do meio é duas caixas-filhas e aquela sozinha lá no cantinho também é uma caixa-filha hoje eu vim aqui trouxe quatro melgueiras para estar adicionando aí e poder ver o que que deu será que já nasceu a rainha se já tem postura da rainha é pelo tempo provavelmente eu posso encontrar é já o ovo né da da rainha aí da princesa que já fecundou mas eu tô com uma preocupação aqui é umas taquara aqui que cresceram e eu tô vendo telha de aranha ali pessoal e isso é complicado né no voo oficial a rainha pode agarrar na teia de aranha todo ano teve isso ano passado foi demais esse ano até que tá de acordo vou tá mostrando aqui pra vocês as caixas que é as caixa é filha é as caixas que eu vou ver se a rainha já tá é já fez o voo oficial já nasceu já fez o voo oficial se já tá botando aí pra vocês é pessoal é essa aqui é uma caixa uma caixa filha essa daqui é uma caixa filha e tá até devagarzinho vou conferir essa outra aqui também é uma caixa filha essa daqui é essa daqui e o dia que eu fiz essa aqui pessoal eu voltou muito pouquinho a campeira de repente eu vou fazer uma inversão de caixa dessa com aquela ali ó olha aí o enxame tá muito gigantesca porque tá no período de grande florada aí eu posso inverter as caixas viu pessoal eu vou fazer isso tudo aí vocês vai ver essa aqui é a outra caixa filha essa aqui é uma caixa natural não fiz divisão mas quando as abelhas estão assim é hora de pôr melgueira que elas vão ensamear pessoal é de tardezinha já tá bem praticamente quase anoitecendo e eu vou fazer rápido aí porque pela filmagem o sol já cobriu atrás aí já tá fresquinho aí então vamos lá aqui é as melgueira que eu trouxe é colâmina de cera aí quero tá adicionando né aí nas caixa que essas aqui provável é as caixa mãe já posso pôr melgueira nelas as caixa filha que não então vamos lá pessoal vamos vamos mão na massa aí né como se diz pessoal vamos é vou começar por essa aqui ó começar nessa aqui vou filmar pelas costas pessoal pessoal eles precisam ver a fatura aqui é uma caixa que eu dividi é com lâmina de cera violada e já encheu toda a melgueira melgueira de mel pessoal só que as abelhas acabaram né porque tem que nascer novas olha aí todas com preta que eu pus cera né olha aí que surpresa impressionante que eu recebi se a rainha tiver nascido ótimo nossa elas lotaram que as campeiras da caixa veio tudo pra cá né e é esses quadros aqui ó que é os quadros que eu é os quadros que eu pus é crias né para elas puxar a raleira vamos ver muito zangão alimento tem crias nascente pessoal com certeza vai ter rainha viu já tem opa esse galf é muito bom mas só que tem que ter controle danado para virar ela encheu todos os espaços bem realeira aqui ó realeira que já nasceu olha nasceu ó talvez a rainha não fez um voo oficial mas a caixa já pode pôr melgueira pessoal que era maravilhosa muito brava que elas fizeram mel mesmo muito mel não tem espaço pra rainha botar não tem espaço pra rainha botar não tem espaço pra rainha botar encheu de alimentos mais realeira e tem crias ai pra nascer muito zangão Não tem sinal da rainha não, de ovo, essas coisas todas não, só aqui que elas encheram de mel, fica bem defensiva, o que que é com cera bonitinha, nova né, que chame que eu fiz, eu não marquei os dias, olha aí, muito alimento, não tem sinal da rainha não, e nem espaço para a rainha botar não vai ter, tem um outro quadro aqui, tem cria nele, eu vou dar malhada, colou um no outro, mas eu acredito que o chame pessoal, ele vai, a rainha já nasceu, viu que nasceu, com certeza, o voo oficial dela vai dar certo, só que tem tanta fartura de mel, aqui ó, eu vi que ela nasceu, a rainha, vocês possam ver, nasceu, ela tá lá em seu apoio e... ela tá lá em seu like o velho... documento falvo que o imposto é errado vou ter que pôr uma melgueira nela ela encheu todo o espaço impressionante, o que que é a fartura de florada, olha pessoal eu vou olhar essa aqui que o enxame ficou mais fraco de repente eu vou fazer uma inversão de caixa dessas duas bem, bom a diferença pessoal daquela abelha é com essa aqui, olha não puxou nada na feira, ta vendo, a abelha que eu dividi ficava meio fraca não dava filé para dividir não dava filé para dom Amém. Tem rainha que nasceu, pessoal. E tem uma aqui que eu machuquei ela, olha. Não tem sinal também da rainha, não. Aparentemente, a rainha nasceu, olha aqui. Uma realeira gigantesca que nasceu. Só não tem sinal. Amém. Fim das dúvidas, eu vou pegar a favo de cria da outra caixa. Vou pôr. Vou fazer uma inversão de caixa aqui. Isso é muito bom fazer esse manejo, viu, pessoal? Vou pôr a câmera longe para vocês verem, olha. Vou pôr a câmera longe. Vou pôr a câmera longe. Vou pôr a câmera longe. Amém. Olha que lindo gente, dilatado, olha. Olha pessoal, olha. Duda, olha o pé pulado. Vou estar colhendo, não é? Olha. Muita densa, né? Já vou estar colhendo a melgueira de mel. Olha que você vê pessoal, inverti as caixas. Cheio de larva, crio, olha. Vou pular na caixa. Agora aqui. 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 Vamos para a última caixa. Agora aqui. Pelo visto a rainha não está botando postura ainda. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. vai estar cheia também. O enxame aqui. que era muito grande. O que eu falei pessoal? Olha aí. O enxame aqui. Dividir o enxame no período de mel aí. Ela enche todo. Fica nem espaço para a rainha. Boa postura. Olha aí. Toda cheia de mel. Toda cheia de mel. Completou o ninho todinho. Com quatro quadros. Quem viu aí. Fazendo o serviço. No período de florada pessoal. É o pior. Olha aí. Esses quadros aqui. O de ninho. Com cera violada. Olha aí. Olha para vocês verem pessoal. Olha aí. Quadro de ninho. Com cera violada. Olha. Mel e pólen. Olha aí. Olha aí. Que maravilha pessoal. Olha aí. Todos assim ó. Olha aí. Que magnífico. E esse aqui já tem rainha nova pessoal. Já achei sinal. A rainha já está botando. Postura. E esse já está adiantado. Esse já postou duas melgueiras nele. De cara. Para correr mel. Olha aqui ó. Que a cera violada. Já puxou. E já encheu de cria. Olha que lindo. E esse já postou duas melgueiras. Olha aí. O que que a rainha nova hein. Olha aí. Que coisa linda. Daqui já. Viu um grande sinal. Viu um grande sinal. Então. Ali eu não achei. Devido. Provavelmente. Eu tenho que conferir direitinho depois. Que talvez a rainha foi alimentada pela. Pela. Algum bicho. Aí eu tenho que ficar. Observar ali. Daqui. Uma semana. Conferir tudo de novo. Olha ó. Aqui. Vamos fazer dez quadros. Todos. Completos. Com mel. Então. O que que eu faço. Com ele. Boto duas melgueiras. De cara nele. Já vou pôr duas melgueiras ó. Aqui. Eu posso pôr até mais. Um enxame desse hein. Um enxame desse hein. Um enxame. Dessa forma. Eu trouxe quatro melgueiras. Aqui. 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 Viu pessoal, o que é o trabalho? Aquela ali, você viu o tanto de cria que já tem da rainha nova, Cato Sábio? Olha lá, recebemos as melgueiras. Isso que é um trabalho espectacular. Agora esse enxame, eu tirei a melgueira de mel. Está aqui, no lado de mel. Olha aí, ficou poucos dias e fiz a enviação de caixa mais fraca. E a caixa mãe, que as caixas mães aqui já estão todas fortes. Aí eu tenho que trazer a melgueira para elas. Já igualou, já, entendeu? As campeiras vão todas para a caixa, quando você faz uma divisão, e ali já nasceu, já está tudo igual. Aí aqui eu devo trazer mais melgueira. Tem que pôr mais melgueira aqui. E olha que essa aqui, está precisando de melgueira. Tem que trazer, mais rápido possível. Entendeu? Aquelas de lá do canto, já tem que trazer melgueira. Essa aqui, com certeza, ela vai estar já com a melgueira cheia de mel. Essa aqui. Eu nem vou tirar agora. E é isso aí, pessoal. Gostou? Deixa um like. Se inscreve no canal. E está aí o resultado. E mais um trabalho aí, do Rodrigo Gabriel, apetitou na apetitura aí. Quem viu o vídeo aí da divisão, está aí, ó. Apiaram o grande. E as caixas mães já receberam os melgueira. E agora é só esperar a colheita do mel aí. Então, pessoal, é só esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!